Eita, ó. Caralho, aposou 9 mil, cara. Cê é bichão, hein. Tá rico, hein, moleque. Quem te vê, hein. Meu Deus. Meu Deus. Cê chega morrendo. Não, 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 não. Sem choro, vambora. Ah, não, não, não chega, não. Vai descendo. Ih, o Didi morreu mesmo. Ué, onde cê nasceu, Didi? Ué, caramba. Ô, filha da puta. Ah, foi você, Hero? Não, foi eu não, velho. Ih, passaram, velho. Vai, Vini, vai, Vini. Ah, não entendi nada. Ah, cara, meu Deus. O local que eu tava no checkpoint, ali no... Te matava. Não! Pelo amor de Deus. Eu tava ali naquele buraco, cara. Ali na linha de chegada, na linha de largada. Não, cara. Meu Deus, cara. Cara, 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 cara. Esse terreno aqui não tá... Ei, o Vini é hack, moleque. O Vini não, o... Quem? O Xavini. O Xavini. Vai, 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 vai. Agora vai, agora vai, agora vai. Isso. Pega outro. Ah. Ai, que que é isso? Que que é isso? Ah, mod de boa, mano. Você é louco. Que coisa fácil. Nossa, o Jelly tá... Tá bichão mesmo nessas corridas agora, hein, cara. É bichão. Calma, mano, tá, velho. Ah, que que é isso, Jelly? Matei todo mundo em cair. Calma aí, sai, 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 sai. Nossa, suruba aqui dentro, é isso mesmo? Ai, qual? Não, filha da puta, não, 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 não. Oh, oh, oh. Ah, mano. Ah, se eu vou sair na bazucada, eles não veem, ó. Não, ninguém mandou botar no modo GTA. Ah, olha o Didi. Que que é isso, cara? Ah, mano, joga na moral, tio. Oxi. Ué, vocês, vocês são loucos pra jogar no modo GTA. Botou o modo GTA, o problema é de vocês. Ué, eu coloquei porque eu pensei que ia precisar, mano. Poxa. Ah, é, precisa muito de modo GTA aqui, né? Tudo que a gente precisa aqui é um modo GTA. É. Como se já não fosse difícil o suficiente. Meu Deus, me matei sozinho, velho. Que coisa burra. Nossa, velho. Ih, Caí, que nem bosta da moto aqui. Vai, levanta, viado. Vai, filho, pega a moto. Vambora, tio, pega a moto. Vai, filho, meu Deus do céu, cara. Pega essa moto, vambora. Caraca, velho, tá doidão aí. Peguei o checkpoint. Não. Ai. Ai. Ah, mano, que costa. Vai, aí, fica matando aí. Vai, trouxa. Vai, fica aí agora. Babaca. Ah, porque os corpos ficam... O cara é o caminho, né, mano? O cara é o maior núcleo. Quem é aquele cara que desceu da moto? O maior núcleo bom aí. É, seu núcleo. Ai, fica na sua, velho. O maior núcleo bom aí. O maior núcleo desceu da moto. Não me meteu o bala em cima de mim ainda, porque eu passei de moto direto. Não. Aí. Olha os caras. Uma apelação. Ah, cara. Caruxi. Isso é louco. Peguei o checkpoint. Não, filho. Meu Deus. Eu curti ainda a paisagem de paraquedas ainda, ó. Que top. Peguei o checkpoint. Os caras vão ficar lá atrás. É nada. Eu quero passear de paraquedas. Não, cara. Meu Deus. Puta que vai ficar foda. Ó, que delícia de passeio, hein. Tá, vambora. Vamos ajeitar essa bosta aqui. Ah, que da hora, cara. Ih, Vinicius, já tô aí, fi. Parabéns, cara. Não. Puta. Ih, caiu. Que nem bosta. Quero ver você. Bora. Vamos voltar para a corrida agora. Chega de passear. Ah, bosta. E agora? Puta que merda, cara. Já passei o Vinicius. Ele é um trouxa, é runzão. Já passei muitão. Já passei dois check e point. E agora? Ah, tá. Oxi. Droga, caiu de novo, mano. Cara, hein. Droga. Vai, pega a moto, cara. Não. O Black não quer pegar a moto, não. Ih, Vinicius, caiu de novo. É trouxão e vai segurar. Não, velho, não. Sai fora. Bora. Foda aqui, vambora. Ah, sai fora, Jelic. Ah, não. Sai, Jelic. Ah, mano, você tá muito... Ah, mano. Ai, ai. É lá, tu tá lá. Só ir direto. Isso, isso. Como assim, velho? Como é que pega? Não tem nada não, vai. Vai, filhão. Vai, vai, vai. Isso, vai, 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 vai. Eu acho que o Nubi ganhou, velho. Ah, mano. Não, 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 não. Sai, Vinicius. Sai, Vinicius. Sai. Você veio aqui matar, Lec. Ah, moleque, caiu bonito aqui, cara. Você é louco. Pô, Lec, vai ficar encheu o saco agora. O que é isso? Ai, meu Deus, cara. Que saco. Vai. Ô, você não morre não, cara? Meu Deus. Caralho, você é louco de roubadeiro, mano. Ah, não, faz somão, cara. Ah, eu só não passei porque eu tô nervoso agora. Ai, meu Deus do céu. Agora ele vai ficar ali só de enchendo o saco agora. Acabou, te roubou agora. Sobe, 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 sobe. Ah, ei. Meu Deus do céu, cara. Que isso? Nunca cometi suicídio? Você é louco, cara? É que um trouxa. Ih, 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 ih. Passa aí, fi. Passa aí. O que que é o mais em terceiro? Ué, se o Vini já tinha chegado, como é que ele conseguiu ficar ali atacando os outros na linha de chegada, cara? É, se o Vini aí tá com uns bagulho aí, Vinal. Tá com uns bagulho aí, tio. Se o Vinal tá com uns bagulho. Não, cara. Meu Deus. Ah, que droga, moleque. Pô, perder pro Vinicius é sacanagem, velho. Vinicius é muito ruim. Ah, lá. É brincadeira isso aí, viu? Pô, você é mais burro que eu imaginava, hein, Vinicius. Engraçado que eu tô ganhando, né, irmão? Eita, porra. Me quebrei tudo aqui. Vambora. Vai, 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 fi. Vai. Ah, que droga, moleque, meu Deus. Vai correndo mesmo. Foda-se. Vai, 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 vai. Vambora, vambora. Passei, passei. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. O que é isso aqui? Bota só mais um. Nossa. Só mais um, só mais um. Ah, meu Deus. Só mais um, só mais um. Ah, vou ganhar, vou ganhar. Ah, não. Aê. Ah, droga, viagem. Claro que você me matou, seu rato.